E aí meus amores, eu sou a Lu do Pita, apresentando muito alegria aqui no canal. Hoje estou aqui com o meu irmãozinho super fofo, para ensinar vocês a fazer uma massinha. E gente, essa massinha é muito fácil, muito divertida de brincar. E é só você guardar num potinho fechado dentro de vocês, que ela dura muito tempo. Então, já deixa o seu like e se inscreve no canal caso ainda não for inscrito. Você não precisa de detergente, você pode usar tinta, eu vou usar, mas caso você não tenha tinta ou corante, você pode deixar a cor da pasta mesmo, de pasta de dente, condicionador e farinha. Então, bora lá, vamos lá. Primeiro a gente vai pôr o nosso detergente. É igual a minha neném? É uma colher, duas colheres. Uma. Mas não é para o neném? Duas. É o neném agora. Deixa eu colher de novo. Uma, duas, duas. Agora não vai. Pronto. Agora a gente vai pôr o nosso tubinho inteiro de pasta de dente. Ele vai colocar depois. Não. Quer pôr primeiro a tinta ou a pasta? A tinta. A tinta? Então tá. Ele quer pôr primeiro a tinta, então vamos pôr já a tinta. O neném mudou, Fábio. Vai. Caiu, agora mexe. Gente, eu já mexi. A minha ficou assim, dessa cor. Essa cor, hein? E a do Dami ficou dessa, né? Agora a gente vai pôr a nossa pasta de dente. É. Vamos pôr aqui a do neném. Tudinho, né? Vamos pôr. Ah, daí o neném mexe. Peraí. Peraí. Deixa eu só terminar de pôr aqui. Olha, gente. Vamos pôr tudo. E, gente, serve qualquer pasta de dente. Todas dão certo. Vai lá no mercado e compra a mais barata que você achar. Porque dá certo, gente. Eu já testei com várias pastas e todas deram certo. Ai. Pronto. Mexe, Davi. Agora eu vou pôr a minha. E você tem que mexer daí ela até ela ficar bem espumosinha. Ó. Essa é vizinha muito fofa. Pronto. Agora a gente vai mexer bem a pasta no detergente. Ó, gente. Já mexe bem. Você tem que mexer até ela chegar nesse ponto. E a gente vai pôr agora a farinha. É. Vamos pôr aos poucos, né? E tá bom. E tá bom. Mexe. E aí você vai pôr a farinha aos pouquinhos e mexendo. Vem para o ponto. Pra ela não ficar bonita. É. Pra ela não ficar bonita. E no budamon. Isso mesmo. Pôr do fundo. Dá mais coberta? Porque já não tá boa. É. Dá mais coberta. E agora é só a gente ir fazendo isso até ela dar um ponto. Ó, gente. Que bonita que tá aqui na minha cor. Ó a minha cor. É. Mexe bem. Gente, daí quando ela chegar nesse ponto que ela já estiver desgrudando do pote, você vai mexer com a mão. Com a mão. Eu já vou até tirar um pouquinho aqui o tapete. Pra eu conseguir mexer. Pra não grudar, né? Opa. Tá tudo caindo. Tira ali um pouquinho. Isso. Ó, tiramos. Cuidado. Vem aqui. Senta. Vai sentar. Daí a gente pega e mexe com a mão até ela tirar uma massinha. É. Ui. Pode matar o budeta? Tá. Porque aí a gente ainda tem que terminar de adorar. Ai. Ui. Pronto. Vamos mexer aqui. Vamos pegar. Vamos pegar. E é só agora ir mexendo e pôndo farinha. Até ela dar o ponto. Eu vou pegar. Um dos outros. Pega. Gente. É daí agora eu tô mexendo, colocando farinha. Mexendo, colocando farinha. E aí fazendo esse mesmo processo. Até ela virar uma massinha. E parar de grudar na mão. Ela está ficando uma cor muito bonita e um pouquinho muito bom. Gente. Olha a mão dele. Teve, mostra a sua mão. Ai, gente. Ai. Gente. Olha como ela ficou. E ela tá muito boa. Você pode pegar a forminha se você tiver em casa pra moldar. Você pode fazer molde. Pode cortar, amassar. E ela é muito boa, gente. Ela fica super gostosa de brincar. E ela é muito fácil de fazer. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Se inscreve no canal, caso ainda não for inscrito. Ative o sininho da notificação e clica. E tchau, gente. E tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.